Grandes Sinais e Maravilhas Palavras de Jesus Cristo no Livro de Mateus capítulo 24 do versículo 30 ao 44 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória E ele enviará os seus anjos com rígido cramor de trombeta Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus Mas daquele dia é hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento Até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam Até que veio o dilúvio e os levou a todos Assim será também a vinda do Filho do Homem Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor Por isso, estái vós apercebidos também Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis Estando dois ouvir de ninguém Estando dois ouvir de ninguém Até a próxima Estando dois ouvir de ninguém